Música Bora vai divulgações O dia é divulgações, estamos no tempo Mãe, por divulgações Sinclair Cidias Chegou o fim de semana, vou ligar o paridão Novida a bichinha pra ficar o rabitão Chegou o fim de semana, vou ligar o paridão Novida a bichinha pra ficar o rabitão E presta atenção no rio no que eu vou dizer E presta atenção no rio que eu vou te falar Kika, kika, kika com a mão no paridão Kika, kika, kika bate com a bunda no chão Kika, kika, kika com a mão no paridão Kika, 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 sim, sim Kika, kika, kika com a mão no paridão Kika, kika, kika bate com a bunda no chão Kika, kika, kika com a mão no paridão Kika, kika, kika com a mão no paridão Quica, 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 bate, vamos dar no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 assim Quica, 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 com a mão no paredão Bora de bussamples Nesse ato de rebaixar Botando junto é bola e bebidas Pastel do Ramon Mostra de carro na tatu Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quitar o rabidão Presta atenção novinha que eu vou te dizer Presta atenção novinha que eu vou te falar Presta atenção novinha que eu vou te dizer Presta atenção novinha que eu vou te falar Quica, 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 bate, vamos dar no chão Quica, 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 com a mão no paredão Vai, quica, 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 bate, vamos dar no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com a bunda no chão Quica, 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 vem comigo, vem Vem pegar de forte aço, eu tamo junto pra onde é pereirar Bora, amigo, cai Bora, mano, não pare não Bora, cara, vem, sai, né Cala, variedade, tá com nós Bora, eu já tô isso, amigo Bora, topo do pajé Suportes Bora, tá, bondinho Vivo, céu